Música Oi oi janelinhas, oi oi janelões Tá começando mais um vídeo do nosso canal Janela do Riso Pra você que tá chegando agora, meu nome é Gabriela Mas pode me chamar de Gabi ou de Gabi E se você quiser aparecer na telinha, igual a esses lindos comentários que estão aparecendo aqui Uau, todos fofinhos, todos legais Basta comentar ou no nosso Instagram ou na nossa fanpage Eles devem estar aparecendo aqui em algum canto da tela Bom, hoje eu trago uma receita incrível de slime pra vocês Slime de shampoo Gente, slime de shampoo E pasta de dente Gente, a nossa receitinha começa agora Agora gente, a gente vai começar a nossa receitinha De slime de shampoo e pasta de dente Gente, a gente já vai começando com a nossa querida amiga pasta de dente Eu tô usando essa pasta de dente aqui Mas vocês podem utilizar qualquer pasta de dente que vocês tiverem em casa, tá bom? Qualquer pasta de dente tá valendo E já vou começar aqui com a nossa pasta de dente Vou colocar um pouquinho de pasta de dente Pronto Já coloquei Agora eu vou tampar aqui Ótimo Vou colocar agora um corante alimentício O corante alimentício ele é totalmente opcional A cor que eu escolhi foi o azul Tá escrito aqui azul Acho que vocês estão conseguindo ver Bicho, ele tá fechado Eu esqueci de deixar perto Pronto Vamos colocar algumas gotinhas Do corante alimentício azul Se a gente ver que precisa de mais algumas gotinhas A gente coloca mais algumas gotinhas Pronto Agora vamos colocar um pouco do shampoo Tô usando esse shampoo aqui Mas vocês podem utilizar com o shampoo que vocês tiverem em casa, tá bom? Vou colocar um pouco do shampoo Uma colher Duas Três colheres Agora a gente mistura tudo aqui E olha só, gente Olha como já tá ficando a nossa futura slime A textura Que já tá bem grossinha Agora a gente vai colocar um pouco de açúcar Porque na nossa opinião o açúcar ajuda a dar brilho na slime Vamos colocar agora açúcar Vou colocar uma colherzinha de açúcar E pronto Já vai ser o suficiente Agora a gente vai misturar tudo Agora nós vamos para o nosso próximo ingrediente Mas calma aí Se você gosta de slime sem cola É só clicar nessa bolinha branca Que você já vai direto pro nosso super vídeo Onde a gente ensina a fazer slime sem cola Tá bom? Agora eu vou colocar nosso último ingrediente Que é esse daqui Mas pode ser qualquer cola que vocês tenham em casa Tá bom? Qualquer cola tá valendo Agora que a gente já despejou toda a nossa colinha aqui A gente vai misturar tudo, gente Eu acho, inclusive, que eu vou colocar um pouquinho mais de corante Vou deixar o nosso azul um pouquinho mais forte Mais um pouquinho de corante E pronto Agora eu vou colocar um ativador caseiro Pra ativar a nossa slime Já temos um vídeo ensinando a fazer ativador caseiro Se você quiser aprender É só clicar nessa bolinha branca aí A gente vai adicionando o ativador aos poucos, tá? Vamos colocar mais um pouquinho de ativador caseiro Olha só isso, gente A nossa slime já tá pegando consistência Olha E já vou tentar ativar a nossa slime com as mãos Eu acho que ainda vou ter que colocar um pouquinho de ativador Pronto Agora a gente vai misturar Mais um pouquinho de ativador Bom, gente A nossa slime ainda tá grudando um pouco na mão Então eu vou deixar ela descansando um pouco E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar o resultado pra vocês Mas ela já tá esticando Só tá grudando um pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar o resultado final Olha só, gente Esse é o resultado da nossa slime de shampoo e pasta de dente Olha só que slime incrível Olha que azul lindo Olha esse clique Demais Olha esse clique, gente Olha isso Uau Tá muito legal isso aqui Isso aqui é slime aprovada E gente A nossa slime ainda ficou com um cheirinho super legal Por conta do shampoo e da pasta de dente Dá pra fazer até cortininha Olha só isso, gente Dá pra fazer cortininha Gente, eu super amei a nossa slime Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram do vídeo Deixa o like, tá bom? E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.